Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Do programa Bom Demais, diretamente aqui pela Flix TV. Lembrando que essa semana foi a semana da criança, é. E a criançada em peso, tenho certeza que todas devem estar assistindo a Flavinha Cheirosa. E olha só, mas antes de chamar essa grande matéria, é, do espetáculo da Pequena Sereia, aonde eu estive com muitas crianças bonitas, pois é, eu vou falar de algo muito especial. Olha que bacana, os carrinhos da Miele Brinquedos. Esse vermelho aqui, ó, é o Paramédicos. Tem mais um aqui, ó, super bacana, que é do Bop, para os meninos de plantão. Olha que legal, agora as meninas, tá chegando essa cozinha linda da Cuca. Olha que lindo. É, a Miele Brinquedos, nosso patrocinador oficial aqui do nosso Quadro Kids. E essa, gente, a Mielinhas Girls. Lembrando que domingo agora vai ter o workshop da Flavinha Cheirosa aqui em São Paulo, no bairro do Cambuci, e todas as crianças participantes vão ganhar brinquedos da Miele. Você que não se inscreveu, pode mandar o seu e-mail, produçãobondemais, arroba gmail.com, ou então vai ligar no telefone aqui de São Paulo, 11-9-4-7-6-9-34-4-2. Vai ser um workshop super bacana, expressão corporal, dinâmica infantil. E quem participar vai ganhar, ó, super brinquedo da Miele. Lembrando também que no dia 20, um super passeio com todas as crianças na limousine da Paris Vegas. Pois é, mas agora, uma matéria super especial, diretamente lá do Teatro Bibi Ferreira, espetáculo da Pequena Sereia. Olha só que legal, vai lá. Bom demais, porque olha só, estou aqui no Teatro Bibi Ferreira, Domingão, eu e as crianças, porque hoje é dia de teatro, dia de cultura, porque hoje nós vamos assistir qual peça, criançada? Sereia! É, pois é, a Pequena Sereia, diretamente lá do fundo do mar. É, aqui na cidade de São Paulo, porque essa peça vai ser bom demais. E esse outro aqui, pra que serve? Há muito tempo eu não vi um desses. Isso é especial, é lindo e raro, shimbaco. Shimbaco? Serve para fazer música. Agora, olhem pra mim, jogada fora, como quem não vale nada? Panita! Bandiga! Idiota! Exilado! Ariel! E o que é, viu? E Sebastião? E... É, é a nossa, a minha coleção. Sua coleção. Mas vamos ver o que o rei Trisão acha de sua coleção. Ah, mas você não vai comprar nada pra ele, vai? Por favor, Sebastião, ele... Quero viver onde você está, quero ficar aqui ao seu lado. Quero também ver você, sorrir pra mim. Vamos andar, vamos morrer, ver todo dia. Foi você, Riquíssimo Mano. Marcinha. Sebastião, chega dessas bobagens. Eu quero falar com o Ariel agora mesmo. Venha, um bando. Viu só o que você fez comigo? Marcinha, todos aqui sabem. Ele iria morrer. Um a menos pra eu me preocupar. Você nem o conhece. Pois é. Eles são todos iguais. São selvagens, selvagens, selvagens. Eu amo! Não! Você não deu o que eu tô pra saber do céu. Ele é tão fofinho. Venha aqui zingar. Nossa, ele dá choque. Ah, mas ele é lindo mesmo, né? Coutinho, coutinho. Ah, claro. Conchinhas novas. É muita coisa, não é? Também eles. Eles compram uma seta de filhos. Mas eu ficar aqui mais um minutinho. Ah, me ligou a conversa, seu idiota. Não percebeu? Ela deu a voz para a bruxa do mar e ganhou perna. Suspentei bem de princípio. Ah, eu virou... Ah, ela está lá. Eu prometo. Fazer a sua filha A mulher mais feliz do mundo. Você tem a minha bênção. Alião. Vamos andar, vamos correr. Foi todo dia o som a ser. E sem precisar, vamos andar, A sua filha. Bom demais, espetáculo lindo aqui no Teatro Bibi Ferreira e agora juntinho de Ariel e o Príncipe Eric. Que prazer estar com vocês. Olá, tudo bem? Oi, que bom vocês estarem aqui. Essas crianças lindas que vieram nos prestigiar. Nós estamos aqui todos os domingos, às quatro e meia. Nessa peça linda que fala dessa história dessa garota que vivia no fundo do mar e queria trocar suas barbatanas por pernas. E agora quem se deu bem foi o Príncipe, né? Príncipe Eric. Lutou, lutou e conseguiu, né? Encontrou ela. Encontrei o amor da minha vida que me salvou e eu fui me apaixonando aos poucos. Quando eu percebi que era ela que tinha me salvado, a gente se casou. Acho que eu vou ser a madrinha de vocês. É, você é a nossa convidada. Você e o povo são nossos convidados. É o povo lindo do reinado. É verdade. Vamos aproveitar e convidar todo mundo para vir assistir o espetáculo A Pequena Sereia, que está em cartaz aqui no Teatro Bibi Ferreira. Todos os domingos e feriados, é isso mesmo? Às quatro e meia? Isso. Domingos e feriados, às quatro e meia. Nós estreamos domingo passado, no dia seis. Muita gente, dia sete também, muita gente. Ainda bem, estamos indo muito bem. Acho que o espetáculo está muito bonito, né? O cenário está muito lindo. A direção do Alexandre Biondi está linda. Os atores estão muito bem. Alexandre Batel, Samara Pereira, Osamir Araújo, Patrick Cajaíba. A produção da Chisco Produções. A gente está muito, muito feliz com esse espetáculo. Tenho certeza que você vai adorar. Que bacana. Bom demais estar com vocês. A Pequena Sereia. E agora é hora de tirar fotos com as minhas crianças aqui do programa Bom Demais. Aê! Valeu! Até a próxima! Muito lindo, né, gente? Em comemoração à nossa Semana Iluminada, Semana das Crianças. E eu quero mandar um super abraço a todos lá da equipe do Teatro Bibi Ferreira. Inclusive o Chisco, que nos recebeu super bem. Criançada que está assistindo a Flavinha Cheirosa, um beijo no coração de todas vocês. E, ó, domingo, todo mundo lá no meu workshop, o workshop infantil da Flavinha Cheirosa. Porque agora chegou a hora, a hora do nosso quadro, o quadro da Diva Sete Lys. Você que adora ficar com os cabelos maravilhosos, que já participou aí do programa Bom Demais. E recebeu aí uma mega transformação. Cabelo, maquiagem, unhas. Hoje eu preparei algo muito bacana, especialmente para as loiras. Aquelas loiras que não gostam, né, dos cabelos amarelados. Eu não gosto de cabelo amarelado. Sempre estou com os meus cabelos platinados, claro, usando os produtos da Sete Lys. Olha que transformação maravilhosa. Eu adorei, ó. Um beijo super especial lá para o Salão Estúdio B e Modele, que nos recebeu super bem. Agora, matéria para vocês. E o nosso quadro de transformação, Dica de Beleza, aqui no programa Bom Demais, começa com eles. A Sete Lys, que é o maior sucesso. E olha só, vem cá juntinho comigo, porque ela chegou. Hoje quem vai receber essa mega transformação vai virar uma diva Sete Lys. E a minha querida amiga Jack. Tudo bom com você, Jack? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Acho que vai ser super bacana. Vamos ver o que vai dar. Vai dar certo, vai ficar bacana. Tá preparado? Vamos fazer cabelo, vamos fazer unha, maquiagem. Vai sair daqui divando hoje? Não, é dia de princesa, né? Eu vou sair daqui toda transformada. Acho que dessa vez vai ficar legal. Eu espero, né? Vamos ver se a gente fica bonita pelo menos uma vez. Opa! Com certeza, porque agora começa. O nosso quadro de transformação é Sete Lys. Dá uma giradinha. Uau! Nossa Jack querida. Olha só, os cabelos loiros, né? Tá um pouquinho meio amarelado, mas daqui a pouquinho vocês vão ver o resultado que vai ficar, ó, magnífico. Juntinho com o Flavinha Cheirosa. Hoje essa mulher aqui, ó, vai divar. É Sete Lys. Sucesso! Hoje a nossa dica de beleza, nosso quadro de transformação é a Sete Lys, o nosso parceiro oficial aqui do programa Bom Demais. Hoje nós vamos aplicar na querida Jack, a famosa escova francesa. E você vai ver esse resultado que é maravilhoso, é perfeito aqui no programa Bom Demais. E você vai ver esse resultado que é maravilhoso. E você vai ver esse resultado que é maravilhoso. E você vai ver esse resultado que é maravilhoso. Olha só, chegou aquela hora mais esperada, é a hora do resultado da nossa diva Sete Lys. Gente, que maravilhosa. Chega mais, chega mais. Uau! Virou. Olha, a Jack arrasou. Olha, eu amei. Agora eu quero saber se você realmente gostou. Ficou maravilhosa. Amei, 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 amei. Quero agradecer a Sete Lys, o programa Bom Demais. Você que quer virar uma diva, mande e-mail, porque vale a pena. Tá aqui, ó, cabelo hidratado, tratado, lindo, loira, maravilhosa, virando diva. O programa da Flavinha, que foi, sim, um grande presente pra mim. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. Olha, lembrando que hoje nós usamos o método, a escova francesa blue, que deixou esse cabelo liso, hidratado, né? Ficou bem platinado. Arrasou. E eu vou convidar você. Quem quiser ser a próxima diva Sete Lys, vai mandar um e-mail pra produção, bondemais, arroba gmail.com. Você vai ficar linda, deslumbrante. Vai ser a nossa próxima diva. Conto com você. Jack, sucesso. Arrasou. Obrigada, Sete Lys. Obrigada, programa. Valeu. Vai lá, Sete Lys. Revele sua beleza. Bom demais. Muito legal, né? Esse quadro de transformação. Vou te falar uma coisa, gente. Tá fazendo o maior sucesso. E é claro com eles, parceiro oficial aqui do programa Bom Demais. Sete Lys, revele a sua beleza. Mas agora, já falamos de criança, já falamos de cabelo. Agora é hora de falar sobre alimentação saudável com mais um parceiro aqui oficial, da Flavinha Cheirosa, do programa Bom Demais. Eu estive lá na loja Celete, do Shopping Marketplace, com a querida Ivone. E ela explicou aí, gente, da variedade de pratos deliciosos. Eu que adoro, gente. Sempre que posso, tô almoçando, jantando, fazendo meu lanchinho da tarde. São pratos que, olha, um arraso. Vocês vão se deliciar, ainda mais com sucos. Suco detox, suco energético. Olha que delícia. Pra vocês, matéria da Celete. Tchau. 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 Bom demais! E hoje o nosso quadro Alimentação Saudável, é com o nosso patrocinador oficial, Rede Celete, comida saudável. Hoje eu vim visitar aqui o Shopping Marketplace, vim conhecer a queridíssima Ivone, dessa loja Celete que eu adoro. Sempre que eu posso, estou aí presente em todas as redes Celetes. Hoje, em especial aqui na Celete do Shopping Marketplace, que prazer enorme falar com você. Prazer é todo meu. E vamos falar aí dessa onda, né, que agora o pessoal, parece que agora o pessoal tá mudando de vida, né, tá mais ligado nessa parte de Alimentação Saudável. Tá deixando um pouquinho de lado aí essa parte de Fast Food, um pouquinho de lanche, apesar que a Celete também tem lanche, né. Mas hoje a variedade de pratos saudáveis é uma delícia, né. Eu praticamente adoro todos. É, nós temos agora não só uma onda de saudabilidade, mas uma necessidade de saudabilidade. Nós, no mercado de Fast Food, é muito difícil você encontrar alimentação saudável, realmente saudável. E nós temos, além de uma gama enorme de produtos, de sucos, de wraps, hambúrgueres e até os pratos do nosso normais, o dia a dia, nós temos uma pegada realmente saudável. Nós temos pratos light, nós temos pratos com alimentação vegana, nós temos pratos vegetarianos e temos os pratos normais com carne bovina, com carne de aves e até com salmão, que são os peixes, o salmão e a tilápia também. Que bacana. Ó, gente, eu vou falar que eu adoro todos. O franguinho grelhado de vocês é maravilhoso. O salmão, então, nem me fala porque eu adoro com aquele arroz sete grãos, né, que é uma delícia. A carne também é maravilhosa. Olha, gente, eu sou suspeita. Eu adoro todos. Todos os dias aí eu estou presente na rede Selete, sempre apreciando aí esses pratos maravilhosos. Mas você sabe, né, que as pessoas acham que tudo que é saudável não é gostoso. Por que será que as pessoas pensam assim? Olha, eu acho que isso é mais é mito, porque o que a gente prega na nossa alimentação, na nossa rede, é principalmente a redução de sódio, porque o sódio é extremamente prejudicial à saúde. E no nosso caso, nós reduzimos um pouquinho o sódio para deixar nosso alimento mais saudável, mas as pessoas acham que porque é saudável, porque a gente não vai ter sabor, mas nós temos sabor, sim. E nossos produtos são de excelente qualidade, de fornecedores de primeira linha. E além do que, os nossos produtos, eles têm o aval da RG Nutri, que controla realmente as nossas calorias. O que a gente comenta, que nós temos a caloria, é esta mesmo. Outra coisa, nossos produtos detox são realmente detox. Nós temos, inclusive, no verso da nossa folha aqui de bandeja, nós temos todas as calorias de todos os nossos produtos. É muito bem explicadinho. E eu até recomendo que vocês venham provar, para comprovar que realmente o que é saudável pode ser gostoso e pode ou não ser light. Com certeza, gente. Agora, olha só, que lindo esses sucos aqui. A gente tem o berry, né? Esse suco maravilhoso. O detox e o famoso energético do açaí. Esse daqui é o mais calórico. Mas eu vou te falar que é o que eu mais gosto, porque me dá uma energia, assim, maravilhosa. É, ele é um pouquinho mais calórico, mas ele é extremamente saudável e realmente para dar uma energia, para dar um up. O nosso suco, nós temos outros também, tá? Isso aqui é só um exemplo. O nosso suco detox, ele é feito com suco de cranberry juice. E o nosso suco, o berry, que é o nosso suco antioxidante. Então, as frutas vermelhas são antioxidantes. O nosso suco detox é detox. E o nosso energético realmente dá muita energia. Mas a gente também não pode criar esse mito de muita caloria, porque se você pensar o seu dia a dia, a quantidade de caloria que você tem que poderia ingerir durante o dia, a quantidade não é assim tão significativa, não. Eu acho que é mais interessante você até consumir, porque é muito saudável. Com certeza. Gente, a Celete é bom demais, comida saudável. Eu vou convidar vocês para virem conhecer principalmente a loja dessa queridíssima, a Ivone Celete. Hoje já vou comer aqui um pratinho maravilhoso, já vou escolher aqui com todo carinho. Eu que adoro os sucos, que é o maior sucesso. Eu, assim, sempre que eu posso, eu vou falar a verdade mesmo que todos os dias, se deixar, acho que eu almoço e janto. E às vezes as pessoas perguntam para mim, poxa Flavinha, você tem um corpo super bonito, a pele super bonita, e tudo, né, tem um porquê. Claro que uma alimentação saudável, atividade física também que é muito importante, os procedimentos estéticos, mas eu falo que a parte de alimentação, gente, é o principal. Eu acho assim, quando vocês vão ao shopping, final de semana, que as pessoas acabam extravasando um pouquinho, vamos extravasar aqui, né, acho que a Celete vai ser a melhor opção. Então, acredito que sim. E como você mesmo disse, temos vários tipos de alimentos. Nós temos os wraps, que são muito gostosos e são muito saudáveis. Nós temos os hambúrgueres, que são, inclusive, exclusivos. Nós temos hambúrguer de salmão, que é um produto super diferenciado. Nós temos hambúrguer para os vegetarianos também, porque nós temos hambúrguer vegetariano. Então, e temos também, lógico, nosso arroz e feijão, só que nosso arroz é integral. Nós não brincamos em serviço. Nosso produto realmente é de muito boa qualidade e venham provar, para vocês verem que realmente o que é saudável pode ser muito gostoso também. Agora, eu e a Ivone, vamos brindar? Alimentação saudável é aqui na Rede Celete. Bom demais! E para você que quiser conhecer aí mais essa rede que é sucesso, o site é www.celete.com.br. Bora! Hum, delícia! Que delícia! Já me deu vontade. Saindo aqui do estúdio da Flix TV, eu já vou direto para a Celete comer um pratinho bem gostoso. Meu filezinho de salmão, o meu grelhadinho, os meus legumes. Ivone, querida, um beijo para você aí do Shopping Marketplace. Sábado estarei aí comendo um salete bem gostoso. Porque agora é hora de falar dos pets, né? Os pets! Todo mundo que ficou pedindo aí, a Flavinha Cheirosa, né? Que já é conhecida aí, a rainha dos pets. E saudade dos meus bichinhos, viu? Em breve uma super matéria externa aí, bem legal para vocês que adoram aí os bichinhos de estimação. Porque hoje, gente, eu convidei uma pessoa super especial, é a Simone da Decorin, que ela vai falar sobre móveis para pets. Eu acho isso espetacular. Estou até mudando de apartamento, já estou montando lá o quartinho do meu cachorro com esses móveis, que é um arraso, que eu estou apaixonada. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, Flavinha. Que legal. Simone, me fala um pouquinho aí dessa empresa, que é o maior sucesso. Eu que já dei uma olhada nas fotos, eu que já conheci, né, alguns móveis, já estive presente aí em alguns lugares dos seus móveis, que é tudo mimoso, tudo fofinho, tudo gotoso. Eu já estou assim, maluquinha, para colocar uns móveis desse dentro da minha, do meu apartamento novo. Me conta tudo. Nós da Decorin, nós somos uma empresa de projetos de decoração residencial e comercial. E, recentemente, esse novo produto, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com alguns animais e isso foi surpreendente, porque a gente viu essa necessidade de encaixar os bichos na decoração. Porque as pessoas que querem a casa linda, elas não querem aqueles móveis muito caracterizados, né, para bichos, dentro de uma sala, por exemplo. E aí, eu e a Daniela, minha sócia, nós pensamos, por que não, né? Então, tem um móvel lindo, um material super bacana, com design e o bicho também poder usar e estar presente ali na rotina da casa, como, por exemplo, na sala de estar, né? Tem a mesinha, não sei se você já viu. Temos uma mesinha lateral super fofa. Tem também, agora, novos projetos saindo do forno, que é a mesa de centro. Nós temos também, para gatos, uma linha lindíssima, que no site está completa, que são módulos que a pessoa personaliza e monta da maneira que achar melhor. E os bichos se divertem. Então, essa é uma nova fase da decoração e a gente está gostando muito, está se divertindo bastante. Que bacana. Eu vou te falar que esse mundo dos pets, ele, assim, ele deu uma evoluída muito grande, né? Hoje, os bichinhos, você anda no shopping, tem aqueles carrinhos para você levar seu pet, né? Hoje, tem agora essa onda aí de móveis para pets. Eu que já estou virando viciada nessas coisas de pets. Ainda mais agora, eu comprei um cachorro, né? Então, meu cachorro, assim, quero dar tudo para ele. Até o quarto, que, claro, o Simone vai ter que organizar para mim. Vamos ter que pensar em algo muito diferente, muito deslumbrante. Claro que não só no quarto, acho que também na sala, né? Aquele seu, aquela sua casinha que eu vi ali é tipo uma mesinha dessa, né? Onde o cachorrinho fica dentro, tem aquela almofadinha dentro. Gente, tudo mimoso. Vocês estão curiosos? Dá uma passadinha nas fotos dos móveis da Decorim. Gente, olha que coisa mais fofa. Esse é o que, Simone? Esse daí é uma estante para gatos, onde existem passagens que ele pode interagir com toda estante. Onde, ó, ele entra, aquele buraco vai para dentro, para a parte interna da casa. E o do móvel ali de madeiro branquinho é um módulo da estante que o gato tem acesso. Então, ele consegue escalar, ó. É uma rampinha para o gatinho, tem carpete para ele poder subir melhor. Então, esse é um móvel... Ó, é uma estante inteira. Legal, legal, legal. Então, tem a parte que os donos usam, que você pode ver que tem os livros, né? Tem a decoração toda. Já adaptada para um pet também. Atrás, ó, ele passa todo. Tem um módulo que tem água dentro, que é muito importante para o gato. Ah, eu quero um desse lá no meu apartamento. Ah, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Ó, que fofo, adoro. E ó a quantidade de gato. Nessa casa, a proprietária tinha um problema porque os gatos e o cachorro não se davam muito bem. Então, a gente precisava criar um ambiente aéreo para os felinos. E aí, uma das ideias foi a estante. Tinha outras passagens aí também. Mas foi um sucesso. Ah, esses são os módulos que eu falei para vocês. Ah, esses são fofos. Esses são completamente configuráveis, né? Cada peça é única. Tem com porta, tem sem porta. Olha que linda essa parede. Que fofo. E aí, a pessoa monta de acordo com a necessidade ou com o espaço que ela tem na casa dela, né? Às vezes, não tem uma parede tão grande. Ou essa daí. A cliente colocou um papel de parede atrás com o tema de floresta. Uma floresta. Então, ficou lindo, né? Dá para usar a imaginação, né? Esse é um aparador. Ah, esse que eu gostei. Eu achei esse daí fantástico. Com esse e aquele da... A mesinha lateral. A mesinha lateral. Achei demais. Isso é bem legal também. Essa é uma linha super nobre. Você vê que é para decorar a casa também. Aí, é uma adaptação que é sob medida. Essa daí não está à venda, mas é um projeto sob medida. Então, o cachorro tinha um banheirinho. E ficava muito à vista dos proprietários e das pessoas que convidavam na casa. Então, nós fizemos essa grade, que é de ferro cortenho. E tem a possibilidade de fechar, tampando a vista do banheirinho do cachorro, que não é tão bonita. E, ao mesmo tempo, fez um jardim nessa casa do apartamento. Ficou um espetáculo. Essa é uma estante que tem um gavetão para os brinquedos do cachorro. Inclusive, o cachorro estava sendo treinado para ele mesmo puxar a gaveta e colocar de volta, para ele guardar os brinquedos. Nossa, que legal. E em cima tem uma pontezinha para o gato, para ele poder passar. Lá no cantinho tem até um bebedouro. Olha, então dá para colocar na sala, dá para colocar no quarto. A ideia é essa. A ideia da decolinha é essa. Os animais conviverem com os donos. Aí está falando sobre o piso. Os cachorros e os gatos, principalmente de grande porte, eles têm um problema nas articulações que pode se desenvolver com o tempo. E os pisos muito lisos, eles pioram, agravam um pouco esse problema. Então, se você estiver reformando, se for possível, na hora de escolher um piso, escolher um piso que seja um pouco, que tenha uma ranhura um pouquinho menos lisa, né? Esse é um especial para quem tem pets, tanto gato quanto cachorro. Não existe um, hoje em dia no Brasil, não existe um piso específico. Existem algumas linhas que a gente consegue fazer uma adaptação legal. Essa é uma delas. Muito legal. Ah, esse eu adorei. Ah, esse é o meu predilete. Esse aí é o artista da Decorin, o Mac. Que fofo. Seu au-au esse, seu dog. Esse é da Daniela. Da Daniela, que lindo. E a mesinha é uma mesa super linda, né? Colorida. Não tem como não ficar linda a sala com uma mesa dessa, né? Super chamativa. Nossa, esse daí é a cara da riqueza, né? É a cara da riqueza, totalmente. Que legal, super bacana. O pessoal deve estar aí empolgadíssimo. Vocês que têm um pet em casa ou então um gatinho. Eu vou te falar que tem uma apresentadora aqui na Flix TV. Ela chama Célia e ela tem muitos gatos. Eu acho que ela também já deve estar apaixonada. Deve estar assistindo aí o programa da Flavinha Cheirosa. E Célia, uma opção super legal, super genial para você colocar na sua casa. Agora, Simone, mais importante, vamos deixar os contatos. Já sei que o pessoal está apaixonado. Está todo mundo querendo mobiliar a casa aí com os móveis pets. Legal. Olha, o contato nosso tem o do site de projetos, né? Que é uma coisa mais sob medida, que é o decorin.com.br. Nós temos alguns dos móveis já na loja, que é o nosso e-commerce, que é o decorin, casa.com.br. E aí, acessando, vão conversar com a gente. Tem coisa sob medida lá. O telefone do nosso escritório é o 11 3733 4437. E vai ser um prazer. A gente está se divertindo muito. Eu acho que fica bacana porque a gente gosta do que faz. E vai ser um prazer atender você e todo o seu público. Já vou virar cliente. Agora, me conta uma coisa que eu acho que isso já vai ser uma próxima matéria. Eu fiquei sabendo que você fez o quarto do Estopinha, do Alexandre Rossi. Que chique, hein? Na verdade, nós reformamos o apartamento dele todo. Foi uma obra completa. E o cantinho especial da Estopa é o que a gente mais curtiu, assim, demais fazer. E ficou lindíssimo. Ai, que legal. Isso já é mais uma matéria. Já quero convidar, porque, assim, o Alexandre Rossi é uma pessoa bastante ocupada. Ele sempre está viajando, dando os cursos. Mas, ó, um beijo para ele, queridíssimo, que também lançou um livro, né? Sobre adestramento. Mas eu gostaria muito de conhecer a casa aí do Alexandre Rossi. Principalmente o quarto do Estopinha, que deve estar um arraso com os móveis da Decorin. Ficou. Combinado? Combinadíssimo, só marcar. Combinadíssimo, para a próxima matéria. Mas, tudo que é bom durar pouco, o programa já está chegando no final. Simone, muito obrigada aí pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. Em breve nos veremos aí na minha casa, montando lá os planejados do meu pet, do Lupe. E você que está assistindo, beijo no seu coração. Semana que vem estarei de volta com mais programação aqui do programa Bom Demais. E você continue conectado aqui na Flix TV. Valeu! E você que está assistindo, beijo no seu coração. E você que está assistindo, beijo no seu coração. E você que está assistindo, beijo no seu coração. E você que está assistindo, beijo no seu coração. E você que está assistindo, beijo no seu coração. E você que está assistindo, beijo no seu coração. E você que está assistindo, beijo no seu coração. E você que está assistindo, beijo no seu coração. E você que está assistindo, beijo no seu coração. E você que está assistindo, beijo no seu coração. E você que está assistindo, beijo no seu coração. E você que está assistindo, beijo no seu coração.